E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no GTA 5 Online e manos, hoje estou aqui com o Osiris e é sinal que eu vou fazer ó, um flip galera, um flip não, vou fazer vários flips, porque essa corrida aqui meus amigos promete hein, essa corrida aqui promete demais, então manos, vamos nessa. Vocês estão gostando muito dos flips e eu estou achando aqui algumas corridas muito flipantes né galera, nossa vai ser muito louco mesmo, então galera espero que vocês gostem, ó mande energias positivas, porque hoje eu não vou pisar pouco não galera, hoje, pé na tábua filhão, chegar, eita me esqueci que era mano fantasma, yes, gente mande o fantasma, tem que ir dos lados ou é reto, é reto mesmo, que isso mano olha que corrida bizarra, Tem uma rampa gigantesca lá no fundo, e gente vai ser modo fantasma antes, porque eu quero ver como que é esse flip tá ligado, e foi recomendado o modo fantasma, aí se não for tão difícil, eu coloco o modo contato no repeteco beleza, então galera vamos nessa, porque agora o show vai começar. Bem lentinho, bem lentinho, que isso mano, que isso, flip foi lento velho, foi lento, agora vai ser o subidão hein, essa rampa que eu tinha visto mesmo, olha, olha esse subidão, meu Deus gente, mande energias positivas, vamos explodir aqui embaixo o joinha beleza, aqui o likeão dá sorte gang, E se vocês querem mais flips no canal, fiquem ligados aí, e vamos nessa, olha o escorregador, escorrega, escorrega, tudo que rápido, olha, olha, beleza, decidão, rápido, 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 nossa, olha como que a gente tá rápido clã, que isso, velocidade máxima, eu não curto muito esses tubos, vocês sabem, a qualidade do vídeo diminui um pouco nesses tubos, porque o beat rate fica zoado e tal, tem muitas, tem muitas partículas, beleza, eu acho que talvez o modo contato ia dificultar um pouco, pelo subidão, mano o bagulho é 100% automático, que isso mano, 100% automatizado, talvez, o modo contato ia dificultar um pouco, olha, olha gang, que isso, seria o paraíso dos estantes galera, mais ou menos isso né, mais ou menos, e let's go, vamos pra volta 2, e gente, eu tenho outra corrida pra colocar no repeteco, agora que eu me lembrei, tem outra corrida bem legal, que eu quero fazer um teste também, no repeteco, eu pensava que ia ser flip de, tipo de queda livre hoje, mas, no, nossa, é a vontade de mandar um front flip aqui, bolado, só a vontade mesmo né, gente, bom, tô em quinto, todo mundo conseguiu passar também, rapidão, nossa, lentinho né, gang, lentinho, olha, vamos aqui nervoso no joguinho, nervoso, galera, nervoso, essa rampa aqui eu achei invocada, gente, o pessoal que não tá conseguindo subir muito, muito nela não, essa rampa aqui eu achei invocada, olha, olha, já passei um, vamos nessa, hoje tá sendo difícil passar o pessoal, porque não tem muito, muita dificuldade, tá ligado, olha, escorrega, 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 flipou, é, não são tão, não tem tanto flip assim, impressionante, tá ligado, galera, são mais, é mais uma corrida hoje, 100% rápida, olha isso, mano, a gente chega a rasgar os neles, e os flips são automáticos né, só que são flips mais curtos assim, não são flips que a gente manda 6, 7 giros, beleza, já tombo aqui ó, faço aquele slide maroto, nossa, a frente do meu Osiris tá toda cagada, a frente do Osirão tá como, nervosa, rapaz, às vezes eu vejo o pessoal dando uma flickada, mas é só o lag mesmo, de partida, nossa, como era que ele não, ele não caia, certo gente, tomara que ele trava, que ele trave aqui ó, na queda eu consiga passar ele, não, não, yes, fiquei no pódio, nós, yes, é galera, eu quis conhecer esse flip, é, teve bastante avaliação positiva nele, então eu resolvi testar, foi um flip rápido, confesso, bem rápido, tá ligado, não teve cenas assim tão impressionantes né, da gente flipar em queda livre e encaixar em outro obstáculo, hoje foi mais de boa, mais tranquilo, mas gostei, a corrida foi bem feita, isso que importa, então gente, fiquem ligados, porque agora eu vou puxar uma nova corrida, e o nome dessa corrida é Estantes Paradise, se eu não me engano, tem um monte de estante pela cidade, vai envolver prédios também, o prédio do Maze Bank, do FBI, aqui do GTA, então ó, vem comigo e agora eu quero ver esse número mudar, não vai mais aparecer o terceiro ali não gente, agora vai ser só vitória, forte, então vem comigo, e vocês que são novos no meu canal, já não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo gente, só descer o vídeo ó, desça o vídeo e já clique no botãozinho vermelho, faça parte da minha gangue, porque todo dia sai dois vídeos de GTA aqui no meu canal, dois vídeos de outras séries, então já se inscreva aqui embaixo pra vocês ficarem ligadão, beleza? E partiu gangueira, estou de volta gente, vamos nessa, vou pegar o zirão de novo, porque olha só o que diz ali na descrição gente, o zir, o zir, o zir, repetiu dez vezes, então, vamos nessa né não gangue, vamos que vamos agora, new stances, antes eu confesso que, assim, eu gostei da corrida, foi bem feita, mas não teve, aquele a mais tá ligado, isso que faltou galera, aquele a mais na corrida, e também eu cheguei na primeira posição, isso que faltou ó, bom, eu desliguei os carros personalizados, nossa tem um alvo ali em cima mano, o que que é isso, o que? Vamos pisar fundo o leque, pisar fundo o leque, leque, bom, na primeira corrida todo mundo já vai, todo mundo já vai cair já mano, E eu de brei moleque, eu de brei moleque, nossa, de brei ou não de brei? Foi top, não foi, não, não foi top não galera, confesso que eu tentei esquivar, mas não deu, ok, na primeira curva é sempre um caos, e eu desliguei o modo fantasma dessa vez, coloquei modo contato, sendo que foi recomendado o modo fantasma, Sou louco gente, oia, nossa, eu pensava, nossa, por um segundo eu pensei que fosse uma ride galera, mas longe disso, meu Deus, olha só eu falei, os prédios de Los Santos não existem mais não gente, é só rampa, meu amigo, será que vai ter flip gente, acho que sem dúvida alguma, vamos nessa hein, cuidado pra ninguém, bater aí, beleza, automático, nossa, ainda falei, cuidado pra você não bater, o cachorro doido, vamos resetar galera, vamos resetar, que eu já vi que não tive sorte, olha mano, eu convidei ainda 12 pessoas aqui pra jogar, e a galera caiu ainda, do job, beleza, os últimos vão ser os primeiros galera, marquem aí pô, beleza, flipou, foi bem aqui que eu não passei antes, olha, que isso mano, cada flip que eu faço sempre tem alguma coisa diferente pessoal, sempre tem aquela portezinha diferente, tá ligado, beleza, encaixou pra cá, tem a mesma figura que antes, só que não, agora mudou, olha, meu Deus, nossa eu pensei que ia encaixar no aquele cone, ok, nossa, passo pra lá, encaixou no alvo, olha, que isso, gostei do finalzinho gente, moleque, agora deu uma roladinha básica hein, só de quebra, mas ok gente, pelo visto não acaba ainda não, olha só, olha ali em cima gente, meu Deus, subidão 90 graus galera, 90 graus mesmo, partiu, se não tiver nitro aqui a gente não sobe, é, não é bem 90 graus não gente, tá, tá, mais inclinado, no caso, a gente vai raspar ó, raspamos o teto, nossa, quase que o maluco me bate ali mano, fazer aqui ó, tem um loop, loopinzão ó, bravo, pinzão bravo, beleza, lembra que eu falei pra vocês pessoal, que os últimos vão ser os primeiros jogadores, então, só espinha galera, só espinha ali embaixo, as minhas posições, já estou em quarto hein filhão, já estou em quarto, olha a sequência, no, hoje pessoal resolvi fazer uma sequência bem maluca aqui, olha que legal, onde está vermelho no chão, onde tem o slowdown, legal, ele cobriu né, o slowdown, com aquela plataforma vermelha, gostei, gostei, vamos ver se chega em segundão gente, vocês confiam, vocês confiam na minha segunda posição, confiam? vamos nessa, ali já está o alvo, olha só, 1, 2, 3, 4, volta 2, hoje uma sequência, bem automática galera, não é, não tem nada manual aqui, você pode só acelerar quando chega naquela sequência, só acelerar e nada mais, você não precisa nem frear gente, não precisa fazer curva, só apertando no gatilho mesmo, no acelerador e GG, eu gosto de trazer corridas novas assim gente, um pouquinho diferenciado de vez em quando, eu gosto de fazer muito também corridas de saltos, 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 quando tem, pela cidade, que na minha opinião, são uma das melhores corridas, e assim, automático nunca mais trouxe gente, não sei se vocês gostam, eu prefiro mais quando tem a parte mais emocionante né mano, quando a gente flipa, quando a gente flipa em queda livre, sabe? Então mano, hoje eu vou, tá rápido o negócio aqui mano, olha o número 2 ali embaixo, o gangue, chego ou não chego? Segundinho show, nossa parça, olha eu acho que alguém caiu hein, por nada não, mas eu acho que alguém caiu, quase que eu não consegui passar, Yes, passei e ele rodou, Ixi filhão, eu também rodei, mas eu controlei no dedo papai, Yes, consegui controlar de boa, é um tal de roda roda, roda, vamos rodar ele filho, tô chegando valente, o nome dele é valente, mal ele sabia que o meu nome no pub, era lipão valente, Olha, é bom ele ficar com medão hein mano, é bom ele ficar com medo gente, o que vocês acham? Eu ficaria com medo mano, se eu fosse ele ficaria com medo, já pensou ele cair ali gente, e aí ele me bate, nem eu e nem ele conseguimos passar, nossa agora já era hein mané, na zebra indo safadão, vou dar uma de Dick Vigarista meus amigos, vou dar uma de Dick Vigarista aqui que tal, filhão bateu sozinho, viu o lipão ficou como? Em choque, meu amigo, não precisei nem bater nele fi, dá tempo? Aê moleque, que deu tempo, nós estamos juntos gente, hoje foi ó, igual um avião meu filho, hoje deu pra gente fazer a corrida bem rápida, sem soltar do acelerador hoje mesmo, literalmente, sem soltar do acelerador, e consegui ficar ainda em segundão gente, segundão ó, chegou galera, chegou a posição, que eu tava mais aguardando mesmo, então gente, foi esse daqui o vídeo de hoje de GTA, um pouquinho diferente né, corridas automáticas, eu tava trazendo bastante mega rampa ultimamente, tinha o pessoal pedindo sequências automáticas, então aqui está, então quem gostou ó, esmaga aqui embaixo o like pra fortalecer, beleza, pra eu ficar sabendo ó, quem curtiu, e não se esqueça de se inscrever no meu canal gang, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, não perca meus próximos vídeos, e siga também a minha página gente, do Facebook, que tá rolando live todos os dias lá de noite, então curtam lá que as lives estão bem legais, certo gente, um abração aqui do mano, Lipão, até a próxima e, fui!